Que hoje teve a Assembleia desde cedo e ainda vai ter outra dos servidores do transporte coletivo da capital. O que será que eles estão discutindo e vão discutir novamente logo mais no início da tarde? O Alan tem os detalhes. Oi, Alan! Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. Exatamente, viu, Polito? Ao todo, são três reuniões, são três rodadas de discussões que acontecem ao longo dessa quinta-feira. Uma delas, como você disse, aconteceu pela manhã. Outra vai ter início às três e meia da tarde e uma terceira e última às sete e meia da noite. Motoristas e cobradores estão discutindo as reivindicações da data base, ou seja, os pedidos que vão ser levados até as empresas no momento seguinte. A gente pode destacar aí três pontos principais nessas discussões aqui de motoristas e cobradores. Um deles é um pedido de reajuste de salários que leva em conta a reposição do INPC e também um ganho real de 3%, o que resulta num reajuste de 4,69% nos salários. Além disso, a categoria também pede um reajuste de 5% no Vale Alimentação, que hoje é de R$ 745. Mas um outro ponto importante que a categoria destaca é a manutenção do sindicato junto às negociações com as empresas. A reforma trabalhista diz que essa negociação em demissões, por exemplo, pode ser individual, mas a categoria quer que o sindicato sempre esteja à frente, ou seja, junto com as empresas nesses momentos de negociação. Por isso, a categoria é reunida hoje para discutir os pontos que vão ser levados às empresas de transporte. Mas o mais importante, Polito, é tranquilizar os moradores aqui da capital, porque até o momento não há nenhum indício, nenhum indicativo de paralisação do transporte aqui na cidade. São discussões da data básica que vão ser levadas adiante num próximo momento. Eu volto com você, eu e o estúdio do Balanço Geral.